E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Insurgency Sandstorms. Estamos aqui com a nova DLC gratuita Warlord dentro do Insurgency e eu vim aqui falar primeiro das novas armas, a P90 e a Vector. As duas armas são da categoria Conselheiro, que é uma categoria que vem sendo pouco utilizada e eu acho que essas armas vão fazer muita gente começar a usar. Eu, por exemplo, estou usando bastante. Caso eu não consiga usar as duas numa partida para mostrar para vocês, eu decidi fazer esse vídeo aqui primeiro só para mostrar as duas armas e como eu acho bom de configurá-las no PVP, que é onde a gente tem menos pontos para utilizar e a gente precisa ser um pouco mais inteligente nesse sentido. Então aqui com a P90, ela ocupa 5 pontos de equipamento, que é bastante coisa. Aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre ela. O calibre, a taxa de disparo, que é de certa forma alta. Velocidade de disparo também alta, que é uma característica do próprio calibre 5.7. Ela tem uma penetração até decente para uma SMG e o recuo dela maior, no caso que a gente sente aqui, é o vertical. Eu vou botar uma vez aqui com ela, sem nada para mostrar para vocês. Eu estou aqui sem mira nenhuma, com ela bem seca, só para mostrar para vocês como é que ela roda aqui no campo de tiro. Olha só, eu vou atirar aqui no pneu da van sem controlar recuo. É bastante recuo vertical. O bom dela também é que ela tem um carregador com 50 projetas, que é padrão P90. Então isso é muito legal para a gente. Beleza. O que eu recomendo que coloque nela? Eu já montei aqui meio que um setup, onde a gente usa em PVP normalmente, né? Que vai ser tipo uma atrapalhadora pesada para sub, armadura leve. Uma granada que usa dois pontos, eu já tomei como uma base aqui. Uma pistola com uma bala. E eu já vou falar uma coisa interessante aqui para vocês agora. Com essa P90 aqui, se você coloca a empunhadura para recuo, que vai usar três pontos, só na sua arma primária você vai estar usando oito pontos de equipamento, que é bastante coisa. Então isso aqui já vai ocupar todos os seus pontos. O que acontece? Eu não gostei muito do iron sight dela. Se for o caso para você também, eu recomendo que você remova a sua pistola e coloque uma mira. Eu gostei muito da MRO nela, porque ela não fica tão alta e ela é bem limpa, bem fácil de enxergar. Então olha só como é que ela fica agora. Ela fica com a mira alta aqui, fica um pouquinho chato na tela, tudo bem. Mas olha só, bem facinho de enxergar, dá para ver longe também sem muito problema. Dá para você ter alguns tiros mais precisos, se trancar a aspiração. Esse que eu estou em pé aqui atirando, né? Então agora vamos ver. Vou mirar lá na roda e vou atirar de novo. Reduziu consideravelmente o nosso recuo. E que para uma arma com bastante validade isso não é tanto problema. E essa distância aqui que eu estou atirando não é uma distância tão comum de usar uma SMG. Mas você pode ver que nessa distância aqui já não fica tão... Não fica nada difícil controlar o recuo da P90, mesmo com uma rajada bem grande. Agora vamos para a Vector. No caso da Vector aqui do jogo, ela se chama Vetor, né? Que seria o nome dela traduzido. Ela ocupa 6 pontos de equipamento, que é muito mais do que a P90. Um a mais no caso, mas já é bastante coisa a mais do que a P90. E ela tem só 25 munições no carregador. O que acontece? Com o caso da Vector, eu não coloco carregador estendido. Porque ele só vai de 25 para 30. Então eu não acho que faça tanta diferença assim. E como a gente está usando a transportadora pesada para levar bastante munição, eu acho que mais vale secar o mag e jogar fora do que contar com 5 balas a mais. Que aqui entre nós não vai ser bem o diferencial para... Não, não vou carregar porque ainda tenho 5 balas no carregador. Não vai ser o caso. Então, considerando que a gente vai ter um espaço a menos, né? Ah, um detalhe. Lá no caso da P90, eu tirei a pistola. Só que os insurgentes têm uma pistola que não ocupa espaço, que seria a Makarov. Se você tiver a opção de botá-la, é uma só para ter uma secundária. Mas a Vector aqui é para a segurança, só para a segurança no caso. E a segurança não tem uma pistola que seja zero de pontos. Então eu recomendo que você coloque essa Browning HP, que vai quebrar um galho aí com uma secundária, porque a Vector tem pouca bala no carregador. E aqui nela a gente não vai colocar mira, porque eu achei o aeronsight dela decente. Mas antes eu vou mostrar como é que fica o recuo dela aqui. A Vector tem uma curiosidade no recuo dela, que ele não é como das outras armas. Olha só, eu não vou compensar. Não vou compensar. Você viu que o recuo foi para a esquerda e para baixo? Então aqui entra uma observação. A cadência dela é bem alta. Ela é maior do que a da P90. Bem maior do que a da P90. São 1.200 disparos por minuto. Então, o recuo horizontal dela é muito grande. E o recuo vertical, ele é pequeno e ele é para baixo. Então, eu não diria que é pior de controlar, só é anti-intuitivo, porque a gente já está acostumado a puxar para baixo. Então o que a gente faz? Ao invés de colocar uma empreendedora para recuo, eu estou utilizando nela um compensador. Porque o compensador, ele vai reduzir o recuo horizontal da arma, o recuo para os lados, no caso. E assim a gente já vai ocupar todos os pontos que a gente tem disponíveis. Se você achar muito necessário uma mira e não ligar para não ter uma secundária, mesmo a sua primária tendo só 25 balas no projeto, você pode tirar e botar uma mira da sua preferência. Mas eu recomendo que utilize ela sem mira mesmo, só com o compensador, que já vai fazer... Bastante diferença. A Vector em si, eu achei ela uma arma excelente. Ela puxa só um pouquinho para baixo e lá no final da rajada ela vai um pouquinho para cima. E detalhe que com o compensador sem controlar, ela mal saiu do pneu. Olha só, se eu tentar controlar aqui, você tem todo o pente dentro daquele pneu a essa distância. Então, ela é uma arma com um controle de recuo excelente quando você coloca só um compensador já. A mira dela não é ruim, ela lembra-se um pouco a mira da Aug. É uma mira que o centro dela é bem limpo, então é fácil de chegar aos alvos, é fácil de você rastrear os seus inimigos com ela. Aqui no meu pessoal está em pé, está balançando para caramba. E esse recuo para baixo é muito não intuitivo, porque eu puxo para baixo mesmo sabendo que ele puxa para baixo. Mas é coisa que logo, logo você acostuma muito rápido. Espero que essa dica tenha sido útil, como configurar a Vector e a P90 para o seu PVP da melhor forma possível. Pelo menos eu testei várias combinações, essas duas foram as que melhor funcionaram para mim. Espero que funcione também para você. Não esqueça de avaliar esse vídeo com um gostei, comentar aqui embaixo o que você achou, se você vai começar a utilizar essa classe com essas armas, como é que você está utilizando a sua Vector e a sua P90. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer por aqui, principalmente de Insurgency 100 Storm. Eu vou trazer vídeo do mapa novo e do modo novo, então fique ligado. Até a próxima e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho